No Senai as inscrições estão abertas para os cursos de qualificação profissional em Araguaína. Nós estamos com cursos abertos na área do Excel avançado, sistema de climatização, oratória e demais cursos que temos lá na nossa unidade à disposição. As inscrições podem ser feitas direto no site ou na unidade de Araguaína. Você deve chegar até lá com documentos pessoais e comprovante de escolaridade. Obrigado.